E aí gente, como vai a família do Gênio do Trader, tudo bom? Gente, vou mostrar para vocês hoje como fazer trading com correlação de preços e como utilizar três produtos, nesse caso a gente vai utilizar o que são as criptomoedas e lucrar com os três deles na mesma hora. Você vai adorar, beleza? Vamos lá. E aí gente, dá uma olhada nisso aí. Temos aqui o Bitcoin, o Ethereum e o Litecoin. A gente vai abrir três posições na mesma hora. E você pode ver, vou mostrar para vocês como você pode fazer lucro com três produtos na mesma hora. Isso aí se chama Price Correlation. Você pode ver o resultado, vou deixar aqui aberto para você poder ver que eu estou operando ao vivo. Gente, a criptomoeda, eu gosto muito mais de fazer, digamos, a cinco minutos. Não é um produto qual tem um movimento tão rápido. Ele é um pouco mais lento. Então, tem o mínimo, personalmente, vai salar a minha experiência. Eu gosto mais de fazer o que é a cinco minutos, como mínimo. Se também eu faço a dez ou a quinze. Normalmente eu faço a cinco minutos. Muito bom? Então, tem... Deixa eu mostrar aqui uma coisa, primeiro de tudo. Bem, você pode ver, por exemplo, que o Litecoin, ele está indo, tem cinco horas, está caindo. Tem um Bitcoin que está caindo a cinco horas também, quatro horas, cinco horas, todos eles. É por isso que eu estou procurando o que é resistência à venda. Você pode ver o Mac de embaixo, que ele já está me mostrando que ele vai cair novamente. E o parabola em cima tem os dois pontos lá, o qual começou a tendência para embaixo também. Por isso que eu estou procurando o que é resistência à venda, resistência à venda. Vou ter mais possibilidade de ter lucro, ou resultado positivo, para a venda que para a compra. Sim? Como eu sempre falo, ou aquilo que todo mundo sabe e é tão lógico também, né? A tendência é nosso melhor amigo. Então, gente, temos o que é essa notícia com a Ucrânia e a Rússia. Agora também está a Polônia, o qual está trazendo esse resultado negativo para as criptomoedas. Normalmente, aquele que lidera é o Bitcoin e continua com o mesmo movimento, com essa tendência, sempre o que é o Ethereum e o Litecoin. Essa é a melhor forma de fazer com uma notícia, lucros por três. Não é, digamos, sempre que eles vão para o mesmo lado, mas, normalmente, os três deles têm a mesma tendência, o mesmo movimento. Para escolher o Litecoin também, você pode fazer com um movimento aqui. Vamos ver o Bitcoin, como vai? Muito bom. Já começou a queda, o qual significa que os outros dois também vão continuar com o resultado negativo. Muito bom. Beleza. Também, você pode fazer price correlation, ou correlação de preço, com o que são as partes das moedas. Obviamente, é um pouco mais complicado. Se você tem interesse, pode me contatar no Telegram, ou pode escrever embaixo no vídeo, como comentário, sim. Se tem alguma pergunta, que eu já vou contestar no próximo vídeo, posso fazer outro vídeo. Se você quiser, pode me contatar diretamente no que é na parte do Telegram, que eu já vou estar falando para você lá. Muito bom. Aqui já começou novamente o que é o segundo ponto aqui do Parabolic, sim. Senão, uma senão, que ele vai começar a cair novamente. Obviamente, é a um minuto, isso que eu estou vendo. Como eu falei anteriormente, eu gosto mais de fazer movimentos com criptomoedas a cinco minutos. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou estar colocando também mais vídeos desse aí, simples de compreender. É só você se inscrever. Se você gosta do vídeo, bota aqui um like. Seu comentário, pode deixar aqui embaixo também. A gente pode ver aqui, ainda tem 30 segundos. 30, 40 segundos, mas... Para fechar, o que são as nossas operações. Gente, essa é muito fácil. Muito fácil e muito legal. Essa estratégia. Vamos ver aqui. Tem 11 segundos para fechar aqui o Bitcoin. 4, 3, 2, 1. Bom, positivo. Tem o Ethereum que fechou negativo e tem o Litecoin que fechou em positivo. Muito bom. Deixa aqui, deixa eu mostrar a fechada. Beleza. 1, 2, 3... Você pode ver aqui, 6, 7 posições em positivo, todas elas em criptomoedas e a cinco minutos. E, obviamente, tem possibilidade de que saia o A, mas você pode continuar com a mesma estratégia. Em esse caso aqui, a gente para, porque, obviamente, ele está começando a fazer uma pequena recuperação. Você pode ver o resultado. E a gente tem que esperar novamente que ele bata aqui na parte da resistência e comece a cair novamente para lucrar três vezes o que é o nosso capital. Gente, se gostou do vídeo, novamente, bota um like. Beijo na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.